Olá, boa noite. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou hoje em Brasília a medida provisória que garante o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família em dezembro deste ano. Sabemos que esse recurso não é meu, esse recurso vem de todos que pagam imposto no Brasil. Então, os 13ª assinados agora, no meu entender, é uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Depois de 45 anos da lei que criou o trabalho temporário, a modalidade foi agora regulamentada para dar mais segurança jurídica ao empregado e ao empregador. O decreto publicado hoje pelo Ministério da Economia deve trazer mais oportunidades de trabalho, especialmente em épocas como das festas de fim de ano. O contrato temporário só pode ser firmado em duas situações. Para substituir um trabalhador efetivo que teve de se afastar por conta de uma gravidez ou uma doença e quando há aumento de demanda em épocas específicas, como no final de ano ou na Páscoa. O trabalhador temporário tem os mesmos direitos do trabalhador comum, como pagamento da Previdência Social e de férias proporcionais. O que diferencia é que o contrato de trabalho temporário pode durar no máximo 270 dias, o equivalente a nove meses. O decreto diferencia o trabalho temporário do terceirizado, deixa claras as obrigações de cada parte no contrato e deve dar mais segurança jurídica ao empregador. Tudo isso deve se transformar em mais oportunidades de trabalho. A nossa ideia é que isso fomente a economia, gere emprego, especialmente nessa época de Natal, de fim de ano aí, que nós temos muitas demandas extraordinárias de serviço. O Paraná é o primeiro estado brasileiro a suspender a vacinação contra a febre afitosa. A retirada da vacina significa que não há registro de casos da doença na área. Hoje, o estado conta com um rebanho de 9,2 milhões de bovinos e bubalinos que não precisarão mais ser vacinados. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a conquista é fruto de um trabalho conjunto. Nesse caso de sanidade, não existe sanidade boa se não tiver produtor rural cumprindo o seu papel, fazendo o que está aqui, que o estado do Paraná já deixou aqui o dever de casa. O estado cumprindo o seu papel de fiscalizar e também de educar. As federações colocando o empreendedorismo e mostrando aquilo que o produtor rural tem que fazer. E o Ministério da Agricultura ajudando todos vocês. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou hoje o projeto Check-in, um sistema virtual que vai permitir a inclusão de dados sobre bens aprendidos pelas polícias de todo o Brasil. A previsão é de que até o final do ano sejam arrecadados 100 milhões de reais para o Fundo Nacional Antidrogas com os leilões desses e de outros bens. Com a criação deste banco de dados, o novo projeto chamado Check-in deve agilizar a localização e a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas vai alimentar as informações do sistema virtual com a ajuda dos estados e do Distrito Federal. Os valores devem ser aplicados em políticas públicas de prevenção do uso de drogas e repressão ao tráfico. E o governo agora termina aqui. Boa noite para você e até amanhã.